Galera, voltei Então, galera, eu já vou pegar Ai Por que ele tá me atacando? Eu não fiz nada com você, seu feio Ah, não Filha da mãe, você possuiu ele Esse filho da mãe possuiu Seu filho de uma légua Ixi, o que aconteceu, galera? Aquele bichinho que eu juntei a catar ele Pegar ele, prender ele no meu porão Galera, eu preciso ainda da semente Muita semente Muita semente Ah, já tá ficando a noite de novo Merda A horta ficou pequena, tô nevendo Então, por que eu tô fazendo isso? Eu tô pegando a semente ainda Terminando a horta Ixi Outra ló, eu preciso De duas ló Aí, galera, minha primeira entrou no jogo Eu não sei onde ela tá Ela tá ali na porta Olha lá Como você conseguiu essa roupa? A roupa Cada hora eu venho com uma roupa diferente, né? Naquele dia eu vim com uma roupa de couro Agora eu tô com essa falta de diamante Eu também nasci com essa roupa aí Então, eu acho que na hora que a gente entra no mundo Não nasci com a roupa Tá carregando o seu? Tá Mas você já tá aqui, ó Já já você vai entrar com a roupa de diamante também Tá batendo ruim E também eu tô vindo com duas cadeiras Olha a cadeira Joga lá no lago Galera, eu vou terminar lá A horta ainda E eu ia vir pegar o quê? Vim pegar o quê, meu? Ah, ia fazer Fazer a portinha da círcula É duas, né? É duas, é duas, são duas É, mas vem nove o negócio, eu acho Não vem uma, não Peguei Galera, eu vou ter que terminar e pegar Essa planta Cadê a cadeira de novo Galera, me desculpe, galera Vou morrer Cadê a cadeira de novo, véi Que raiva Galera, vou esquentar a comida aqui Que eu ganho mais Aí você fez carval Ufa Eu lembro que a Isabela fez carval Galera, voltei Agora eu vou Onde você tá Vou fechar lá Ah, você tá acabando aí Nossa, deu uma dor de cabeça agora Deu uma dor de cabeça agora Tô com dor de barriga Agora, galera, eu vou comer Tô com dor de cabeça Comer a comida É bem pequenininha Praquinha Praquinha Ah, a porta ficou lindo Eu vou, eu vou entrar de férias No dia que o professor abordar Tem comida aqui Esse coisou aqui, ó Escarregou? Valeu de espada Vamos botar esse esqueleto É ruim que esse esqueleto tá bugado, véi Ele tem uma cadeira, galera, ó Eita Não sei se não, né, véi Ele tem uma cadeira Ele tem uma cadeira Agora, é Eita Deixa eu ajudar Deixa eu ajudar Tchau você tá na camada vinte e um, Isa achei feio então eu tava na camada você tá na camada vinte e alguma coisa eu tô na camada vinte e um então eu tenho dez e seis era na camada quinze tinha diamante né tem gente que fala na camada quinze tem diamante onde você vê que a camada ali em cima? ali em cima onde? galera vou terminar a horta galera vou terminar a horta então tô na hier oni ae tô na não pros as to nam al temperatura fr o Tá pegando ovelha? Tá Agora eu me pedi Tá vendo meu nome não? Não Movilha Quer ver você? Quê? Tá no lado da casa? Não Calma Tô no frente da casa Você foi na frente onde tava a porta? Eu só fui do lado da casa Achei uma piranha Ah, sei você Achei um templo O quê? Achei um templo É a porta de casa Você vai subir com a madura de tudo ali? A casinha ali, ó Ah não, é a nossa casa Eu pensei que era um templo Ixi Isa Olha Olha Tá um clipe Uma cadeira Então Galera Me desculpe Tá bugado O sujeito já tá aqui Isa Não pega Eu não peguei Cuidado Que você coleta pra ir Tem tocha ali, ó Tem tocha ali, ó E depois eu tiro Só o clipe É essa Ainda não pode É um bonzinho Mas eu mato Aqui, galera Ó Galera, tem um zumbi aqui, véi Parece uma madura Me dá Volta pra casa Não, vou ter que pegar aqui mesmo Então, galera Eu vou fazer a mesma coisa De novo Vou postar esse vídeo Eu vou fazer outro Se não vai ficar long Vai dar a mesma coisa E E é isso, galera E já volto Eu espero até outro vídeo Então é isso aí, galera Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Eu não vou fazer mais outro vídeo Então se você gostou do canal Se inscreva no canal Deixa o like E até a próxima série Então é isso aí Que vai ser a noite Então, falou